Bom dia pessoal, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez na batalha Na batalha entre aspas né, que nós estamos aguardando ainda o pessoal lá do Cidabadia Antes de falar sobre isso, agradecer quem está se inscrevendo no canal Convidar quem não se inscreveu, se inscrever Pra poder participar aí dos nossos vídeos né, compartilhar né Ver como é que é a saga aí do dia a dia Beleza? Agradeço muito mesmo quem está se inscrevendo aí na última semana Graças a Deus teve um crescimento aí até considerável Apesar de eu ter lançado o vídeo, graças a Deus o negócio começou a estar uma deslanchadazinha Devagar, timidamente, mas baseado no tamanho minúsculo, mini, mini, mini do canal Deu um pulozinho né Agora mesmo eu estou indo lá no Entregar um tablet que eu vendi aqui pelo LX Então estou indo lá e também aproveito pra te conversar um pouco Pois é, falando do Cidabadia Até hoje ninguém resolveu nada Primeiro lugar que é a parte mais sensível ou mais esperada que é a parte financeira O serviço também deu uma parada devido às chuvas né Deu uma paradinha agora esses últimos dois dias aí, dois, três dias Mas aí estavam botando a culpa que não estava correndo atrás por causa da chuva Aí eu entrei em contato na quarta-feira Mandaram um zap assim, um mandou pro outro, outro mandou pro outro, até chegar em mim A pessoa responsável disse que não estava podendo porque tinha pego dengue E estava tomando soro A gente não tem como saber se é verdade ou se é mentira Mas em si nós estamos parados Aguardando essa decisão deles né Vamos ver o que vai dar né Outro serviço também do condomínio que era a pintura dos quebra-molas Na verdade pintura de seta né E aí tinha surgido também a pintura de uns quebra-molas Também deu uma parada por causa da chuva Aí eu entrei em contato com um contratante Ele falou duas vezes né Por duas oportunidades assim, semanas seguidas Foi semana passada e essa semana ele falou que era pra que eu aguardasse né Precisasse se preocupar que era pra aguardar Mas aí nós já estamos entrando na terceira semana Aguardando né Mas tá bom Fora isso nós estamos aí né Em casa Ajudando a esposa Cuidando também do cachorrinho, do fulaninho né E estamos aí também né Na expectativa que surja mais serviços Porque é isso que a gente precisa pra trabalhar né Pra poder se sustentar né Graças a Deus a chuva deu uma estiadinha Não porque a gente não precisa Mas graças a Deus já choveu bastante aqui em Brasília Todo ano tem aquela Meta de chuva anual né Que vai chegando, vai batendo Todo ano bate Esse ano já superou em mais de 30% também Graças a Deus Então os reservatórios voltam a se encher Pra gente não precisar se preocupar com a questão de falta de água né Nos nossos reservatórios E estamos aí né Hoje também eu vou lá buscar o exame Um dos exames de sangue Que foi feito da Yume Daquela minha cachorrinha Eu acho que eu não passei pra vocês Eu tenho uma cachorrinha Yume de 8 anos Ela já teve Yume de Disco Na coluna E agora ela deu novamente Só que no pescoço Na verdade a gente não sabe ainda se é isso né Ela foi medicada Foi feito uma consulta com ela Há 15 dias atrás Ela foi Passou a medicação A medicação foi muito boa Ela melhorou bastante Aí a esperança Principalmente minha e da minha esposa É que não seja Yume de Disco Seja pelo menos só No máximo a inflamação que teve né Devido a raça que já tem essa predisposição Com a medicação Nesses 15 dias que ela tomou Ter acabado com a inflamação E A gente parou a medicação ontem Que ela prossegue né Com o citador Porque se for Yume de Disco mesmo A cirurgia é muito cara E de muito risco também né Devido a idadezinha dela 8 anos né Pra eles já é considerado um cachorro já Não tão velho Mas já tá na terceira idade já Normalmente eles vivem 12 anos Eles cachorrinhos Às vezes até menos É de 8 a 11 anos que eles vivem né Devido a seu problema de respiração Que o focinho é muito curtinho né Aí hoje nós vamos levar ela lá Vou pegar os exames daqui a pouco E de tarde tem um retorno lá na clínica Pra A gente vê o que a gente faz por ela Deus ajude que Dê tudo certo pra nossa bichinha Beleza gente? Então obrigado mais uma vez Esse vídeo é mais pra poder dar essas explicações Aparecer novamente né Conversar com vocês E Mostrar que a gente tá por aqui né Beleza? Então desejo a vocês uma ótima sexta-feira Que o fim de semana de vocês seja Maravilhoso, abençoado E todos nós possamos Conseguir nossos objetivos né Fé em Deus a gente vai chegar lá Todos nós É a vida Beleza? Daqui a pouco a gente se fala mais Olha o trânsito aí que tem uma paradinha Até daqui a pouco Pessoal Já consegui De tudo aquilo que eu falei que ia fazer Outra coisa que eu consegui fazer foi vender o tablet Entregar né E ainda demorou pra caramba Era pra nove e meia Agora só onze e meia A mulher que comprou Enrolou Que só Deus me lê Eu só fiquei porque a distância era longa né Eu já tinha demorado e tinha desistido Fui também até o hospital veterinário E lá A gente fez o exame dela na sexta-feira Da semana passada Isso é hoje Fez uma semana E eles ainda não tinham processado ainda O atendente lá falou que não tinha nem previsão Mas se quisesse esperar Aí Tamo aqui Acabei de Fim de entregar esse tablet Vamos fazer a consulta dela de retorno lá na clínica Sem o exame de sangue dela Infelizmente Vai ter que ficar pra semana que vem E torcer pra ver se eles já fizeram né Processaram Vai tá processado Então é mais só pra fazer o encerramento do vídeo Mais uma vez agradecer os novos inscritos Quem tá se inscrevendo Avisando quem já é inscrito Se prestar atenção lá A quantidade de inscritos Subiu um pouquinho Digamos Deu um pulo A gente tava em 140 E agora tá em A última vez que eu olhei Tava 286 É 46 Felizados Descobriram a gente aí No YouTube E eu agradeço Beleza Tá um bom fim de semana pra vocês Tudo de bom Seja bem-vindo os novos inscritos Um pouquinho mais aí Nossa Nossa Brasília Que hoje tá com sol Nenhuma certa chuvinzinha Mas tá bastante quente Tá bem quentinha aqui pra nós Tudo de bom Fique com Deus Tchau 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 Obrigado.